Para dar início a nossa aula, vamos trabalhar o artigo 6º do Código Penal. Ainda estamos aqui trabalhando da aplicação da Lei Penal. Isso aí, aplicação da Lei Penal. E referente à aplicação da Lei Penal, a aula de hoje refere-se ao lugar do crime, ok? Onde que é considerado o lugar do crime para o Código Penal. Para o Código Penal. Então, para o Código Penal, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nossa, professora, então quer dizer que considera-se o lugar do crime, lugar do crime, tanto onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, ou onde ocorreu ou deveria produzir o resultado. É isso mesmo. Então, pode ser considerado o lugar do crime, professora? É onde a conduta ocorreu no país X e o resultado ocorreu no país Y. Considera o lugar do crime tanto o país X quanto o país Y? Sim, perfeito. Por isso que o artigo 6º do Código Penal adotou a teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade. Então, imaginemos só, nós temos o início de conduta praticado no Brasil e o resultado produzido na Bolívia é competente para, é lugar do crime, é lugar do crime, tanto o Brasil quanto a Bolívia, é competente para aplicação tanto a lei brasileira quanto a lei boliviana. O Código Penal adotou a teoria da ubiquidade em relação ao lugar do crime de maneira proposital. Ou seja, o artigo 6º, ele fecha todas, ele amarra todas as pontas para permitir a aplicação da lei penal brasileira. Há um fato que tenha começado no Brasil e produzido resultado na Bolívia. Um fato que tenha começado na Bolívia, mas produziu resultado no Brasil de todas as formas. O artigo 6º fechou todas as pontas para, de qualquer maneira, possibilitar a aplicação da lei brasileira. Ok? Ele fechou todas as pontas a fim de sempre possibilitar a aplicação da lei brasileira. Isso em se tratando de lugar do crime. Então, é lugar do crime onde ocorreu a ação ou missão, não precisa ser a conduta completa. Apenas iniciou, praticou parte da conduta no Brasil. O restante da conduta e o resultado produziu-se na Argentina. Competente lugar do crime também é o Brasil. Adotou a teoria da ubiquidade. Ok? Ou seja, amarrou ou fechou todas as frestas para que sempre houvesse a possibilidade de atuação da legislação brasileira. Então, lugar do crime. Onde praticou no todo ou em parte a ação ou missão, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Se lugar do crime é Brasil, qual é a regrinha? Aos crimes praticados no Brasil, aplica-se a legislação brasileira. Então, nós vamos fazer uma associação. Nós vamos fazer uma junção da aplicação da lei brasileira e do lugar do crime. Lugar do crime foi no território brasileiro? Então, aplica-se a legislação brasileira, conforme reza o caput do artigo 5º que nós acabamos de estudar. Ok? Então, olha só. Enquanto o artigo 4º do Código Penal trata do tempo do crime, adotando a teoria da atividade, o artigo 6º ocupa-se de apresentar o lugar do crime, adotando a teoria da ubiguidade. Porque lugar do crime é tanto onde ocorreu a conduta, ação ou missão, no todo ou em parte, ou onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Claro está a adoção da teoria da ubiguidade, em relação ao lugar do crime. Então, olha só. Não podemos confundir. Tempo do crime, artigo 4º, teoria da atividade. Lugar do crime, artigo 6º, teoria da ubiguidade. E aí, para ninguém mais esquecer, é só lembrar de luta. Luta. Deu confusão na hora da prova? Escreve no cantinho. Luta. Lugar do crime, teoria da ubiguidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime, ubiguidade. Considera-se lugar do crime, onde foi praticada ação ou missão, no todo ou em parte, ou onde produziu ou deveria produzir-se o resultado. Tempo do crime, teoria da atividade. Obiguidade considera-se praticado crime, no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Professora, dá um exemplo, teoria da ubiguidade. Que situação que inicia conduto em um país e produção de resultado em outro país. É o nosso clássico exemplo da carta-bomba, não é verdade? O antrax também, há muito tempo, não é verdade? Então, olha só. Pois bem, importante salientar que o tempo do crime, referido no artigo sobre o comento, possui aplicabilidade nos crimes à distância ou plurilocais. Agora é que vem o pulo do gato. Esse artigo sexto, ele tem aplicação em todo e qualquer crime? O artigo sexto, isso é lindo, isso é lindo, minha gente, isso é lindo. O artigo sexto tem aplicação em todo e qualquer crime? Não. O artigo sexto não é para aplicação em todo e qualquer crime. O artigo sexto, ele é exclusivo para crimes praticados à distância. Para crimes plurilocais, ele é exclusivo para aplicação nos crimes que alcançam mais de um país. Isso é uma informação riquíssima. É um olhar mais profundo do artigo sexto. O artigo sexto, ele tem aplicabilidade, não para todo e qualquer crime, ele tem aplicabilidade para os crimes à distância. Para os crimes plurilocais. Que crimes que são esses, professora? São os crimes que alcançam mais de um país. Conduta iniciada no Brasil, produção de resultado na Bolívia. Conduta iniciada no Uruguai, produção de resultado no Brasil. Isso é crime plurilocal, isso é crime à distância. É um crime que atinge mais de um país. Se é crime à distância, se é plurilocal, aplica-se o artigo sexto do nosso Código Penal. Ok? Então, olha só. Possui esse artigo sexto, possui aplicabilidade nos chamados crimes à distância ou plurilocais, que são aqueles crimes que atingem mais de um país. Mais de um país, mais de um país e não mais de uma cidade. Mais de um país. Ok? Atividade iniciada no Brasil, com resultados na Bolívia ou vice-versa, aplica sempre o que é a lei brasileira, porque é considerada o lugar do crime. Tanto onde a atividade foi iniciada, ação, omissão, conduta, quanto onde produziu o resultado. Então, aqui é o lugar do crime, porque foi iniciada no Brasil. Aqui também, compreenderam, por isso teoria da ubiquidade. Professora, se fosse o contrário, se fosse a atividade iniciada na Bolívia, com resultados no Brasil, aplica-se também a lei brasileira, porque considera-se o lugar do crime. Tanto onde praticou a ação, omissão, notou do impacto, ou onde produziu, deveria produzir-se o resultado. Ou seja, de toda maneira, de toda forma, permite-se a aplicação da lei brasileira. Eis o objetivo do artigo 6º. Permitir a todo modo a aplicação da legislação brasileira. Ok? Teoria da ubiquidade. A aplicação da teoria da ubiquidade, tanto o Brasil quanto a Bolívia, são competentes para a aplicação da lei penal. Tanto o Brasil quanto a Bolívia, têm competência para aplicar a lei penal. Ok? Eis a razão para a adoção da referida teoria. Sempre permitir ao Brasil a aplicação da lei penal. Sempre permitir ao Brasil a responsabilização criminal do autor do fato criminoso. Então, não adianta o autor do fato falar, ah, eu iniciei a atividade no Brasil, produziu o resultado na Bolívia. Aqui é competente. Estou fora do alcance da lei brasileira. Lê do engano. Salve, salve, meus amigos. Tudo bem? E aí? Curtiu a aula? Realmente o nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no LAC Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando. Vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do LAC Concurso para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. 10 vezes 35 reais. Veja, 10 vezes 35 reais o investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.